A escola te ensinou a ler do jeito errado, mas eu vou te ensinar a triplicar na leitura. Na escola todos nós aprendemos a ler silabando. Uma cliente que chamarei de M. Mas se você parar pra perceber, nosso olho enxerga um grupo muito maior de palavras sem que a nossa visão fique embaçada. Ou seja, se você bater o olho duas vezes em cada linha, você enxerga tudo nitidamente. O grande problema aqui é que você está a todo momento enviando o mesmo estímulo para o seu cérebro. E como ele já viu aquela informação, ele considera essa mensagem repetida e para de prestar atenção nela. Sabe quando você já leu aquela página várias vezes e sua mente está em outro planeta? É exatamente por isso que acontece. O segredo pra acelerar a sua leitura e ainda aumentar a sua compreensão e memorização é você forçar o seu olho a bater menos vezes em cada linha. Se foi útil, compartilhe.